Ciro, você foi o prefeito de capital mais jovem do Brasil. E quando assumiu o governo do Ceará, com 33 anos, se tornou o segundo governador mais jovem da história do país. Foi difícil assumir tantas responsabilidades ainda tão jovem? Sinceramente? Sinceramente. Olha, não. Não é que eu não seja capaz de errar, mas eu assumi com aquela sensação de que eu não podia errar. Eu não podia errar porque eu sei que sobre o jovem sempre pesa uma desconfiança maior e o jovem tem que acabar valendo dobrado para poder mostrar que não vai errar. Mas a ciência de não errar não é você ser o dono da verdade. É aquilo que eu sempre procurei fazer, me cercar de gente que entende dos assuntos, sabe? Não tem perigo de eu tomar uma decisão que eu não reunisse os melhores especialistas, ouvir-se a sabedoria do povo. E essa é a ciência, é você ter o espírito público e procurar sempre ter a humildade de fazer as decisões coletivas, obedecer a um planejamento, obedecer a uma estratégia amadurecida com muita gente. E quais foram os seus maiores desafios? Talvez o desafio mais grave de todos, o mais urgente, foi que eu administrei três anos seguidos de seca. E assim que eu tomei posse, acabou a água praticamente da região metropolitana de Fortaleza. E aí eu depois de reunir todos os técnicos, até o bispo Dom Aluísio estava presente, nós tomamos uma deliberação que ninguém praticamente acreditava que era possível. Construí um canal que trouxe água de mais de 600 quilômetros de distância do Açú de Oroes para abastecer Fortaleza, chamado Canal do Trabalhador, e eu construí em 90 dias. Hoje se fala muito da educação do Ceará, mas é um trabalho que começou lá atrás, não é, Ciro? Sabe que em educação nada se resolve de curto prazo, mas de fato no meu governo nós fizemos um processo muito grande de mudança. Na sequência todos nós no Ceará obedecemos a mesma prioridade, porque a gente sabe que o filho do pobre só vai mudar de classe, só vai ter chance nessa vida selvagem de competição pelo emprego, pelo empreendedor que ele quer ser, se ele se educar. E aí a agenda é aquela completa, desde a capacitação, treinamento, autonomia de gerência, salário decente, E veja, é muito importante que todos os brasileiros tenham clareza. Um dos estados mais pobres do Brasil, no IDEB de 2017, tinha 87 das 100 melhores escolas do Brasil. Se um estado pobre como o Ceará, encravado no semiárido do Nordeste, pode fazer, quanto mais não pode fazer esse grande país que é o Brasil? Nessa época, as pesquisas apontavam você como o governador mais popular do Brasil, com taxas de aprovação sempre acima de 70%. E você também foi citado pela revista Time como uma das 100 principais lideranças emergentes do mundo. Tudo isso pra mim é muito gratificante, sabe? Mas se eu quisesse fazer uma lembrança, a mais comovente de todas, foi que eu fui ao plenário das Nações Unidas, receber, junto com o Tasso Gereissati, com a representante da pastoral universitária, com a representante da Sociedade Brasileira de Pediatria, com uma representante dos agentes comunitários de saúde, que é um programa que nós criamos no Ceará, eu recebi o prêmio mundial de combate à mortalidade infantil por um programa que nós criamos ainda no governo do Tasso, e que eu universalizei, chamado Viva Criança. Esse programa foi a melhor experiência de combate à mortalidade infantil anotada pela Unicef no mundo. Nós derrubamos em 32% a mortalidade infantil, o que pra mim é uma prova muito poderosa de que governo, sabe, planejado, governo comprometido com a população é capaz de conseguir proezas pro mundo inteiro admirar. Esse seu governo também teve um outro momento muito marcante, que foi o motim no Instituto Penal Paulo Sarazate, né? Ih, rapaz, essa é uma lembrança que eu sinto arrepio quando lembro, mas Deus foi muito grande e generoso comigo também. No dia que eu estava comemorando um aniversário do meu governo, eu ia fazer uma bateria de inaugurações, estava chovendo finalmente no Ceará, era um dia de alegria, só pra gente não ter sossego, né? Era o dia de visitação no antigo presídio, no maior presídio, que era uma espécie de carandiru do Ceará. Estava lá uma série de pessoas e houve uma rebelião e foram feitos reféns, deputado estadual, secretário de Justiça, e mais grave e delicado, globalmente falando, os presos fizeram Dom Aloysio Loscheider, um santo homem que era o cardeal acibispo de Fortaleza e que tinha recebido o voto para Papa, do então Papa. E aí eu, naturalmente, encerrei tudo, que era a programação, peguei um helicóptero, desci perto do presídio, entrei no porta-malas de um carro, deitado, e me mandei entrar numa ala do presídio, que ainda estava sob controle da polícia, e passei a administrar dali de dentro, pela delicadeza da situação, não queria que houvesse arbitrariedade, não queria que se repetisse um carandiru que tinha acabado de acontecer em São Paulo, que morreram pessoas, e eu tinha que administrar. Mas, para não cumprir da conversa, Deus foi muito grande, houve momentos em que eu me ofereci para me trocar pelo Dom Aloysio. Os presos amotinados concordaram, e Dom Aloysio, que, além de tudo, era muito valente, civicamente falando, não aceitou. Pelo contrário, exigiu que fosse ele, Dom Aloysio, o último refém a ser libertado. E eu administrei aquela crise, com muita gente me ajudando, e, volto a dizer, eu tenho sempre essa gratidão, Deus foi tão grande que eu consegui libertar todos os reféns, nenhum preso foi morto, e todos foram presos novamente. Ciro, depois de governar o Ceará, você foi ser ministro da Fazenda do governo Itamar Franco. Certo, esse foi um outro gravíssimo desafio que eu tive que enfrentar, assumindo o Ministério da Fazenda, numa hora crítica de consolidação do, então, nascente Plano Real. Segura um pouquinho aí, que a gente vai falar sobre isso no próximo episódio. Acompanha a gente no próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acompanha a gente no próximo episódio.